E aqui flores do trevo roxo, bem delicadas as flores, parecem grandes mas olha o tamanho da unha, o tamanho da flor, flores pequenas, outra flor pequena, o tamanho muito bonita, é interessante que ela só abre depois das duas da tarde, é muito linda essa flor, a folha parece uma suculenta meio gordinha, bem bonita, e aqui a flor do mini cajamanga, que legal, bem miudinha também, plantado no vaso. Tchau. E aqui o pé do jabuticaba, soltando botões, já floresceu alguns pontos aqui, e as frutas estão coladas no tronco, saem as flores e depois vem as frutas. Olha o galho tá pencado, ó. Se o pé receber água agora, vai carregar um monte de jabuticabas. Tchau. 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 Tchau.